Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Saca dos plaques azul que elas mijam, Guaraná Chega toda sem graça, eu senti que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der certo comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu mano Ela é mercenária, a macota bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Meio lá no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um do Scott Sente a pegada de um favelado E questão de segundos, vou te causar um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Saca dos plaques azul que elas mijam, Guaraná Chega toda sem graça, eu senti que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der certo comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu mano Ela é mercenária, a macota bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Meio lá no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um do Scott Sente a pegada de um favelado E questão de segundos, vou te causar um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Saca dos plaques, as nunca elas mijam, Guaraná Chega toda sem graça, eu senti que quer me dar Vai, vai me conquistando, já saquei seu plano Se não der certo comigo, pode ter certeza, tu dá pro meu mano Ela é mercenária, a macota bancária Nada pra ela tá bom, traz um dom perigno Mesa no pagode, se revela no funk Ao cair da noite, quer fumar um buscado Sente a pegada de um favelado E questão de segundos, vou te causar um orgasmo Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Frio e calculista, nós tá na pista, bagou que negócio Pesquisa lá se eu tô de gerente ou de sócio Pois é, tu gosta de acessar, então aperte o T e escute Ali Souzeó, uma espiga do Youtube Boa, 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 boa